Meus amigos, nós estamos aqui nesse exato momento, às 5 horas e 47 minutos, estamos no Horto Florestal aqui em Limoeiro. E uma cena muito triste aconteceu, que foi a derrubada de algumas árvores, que à primeira vista não tem nenhum problema de comprometimento a nível de cupim, de infestação. A alegação que foi dada foi que partiu a ordem de um diretor, mas em conversa com esse mesmo diretor ele disse que não foi por ordem dele. Segue o registro da nossa indignação, porque esse tipo de situação não é permitido, isso é um crime ambiental e com essa tristeza que nós fizemos esse material. Nós iremos procurar a Secretaria de Infraestrutura para ela tentar explicar o que foi que aconteceu e nós iremos procurar as medidas cabíveis para solucionar esse crime, porque tem que haver punição, porque esse tipo de material, esse tipo de situação não se pode permitir. Lamentando o ocorrido, Júnior Silva, para a WebTV, é notícia. Júnior Silva, para a WebTV, é notícia.